Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Quem vos fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estou recuperando a minha voz, hoje é domingo, né? E eu tinha uma live para ter feito sexta-feira, acabei não fazendo. Porque o médico nos auxiliou, nos aconselhou a não estar forçando muito as cordas vocais nesse momento. Então, fazendo videozinhos mais leves. Mas amanhã, que é segunda-feira, provavelmente eu vou trazer um vídeo muito... Eu vou trazer uma live bem especial para vocês, junto com os amigos. Dia 19 tem uma live especial com pessoas muito entendidas a Numismático. Pessoas muito... que tem muitos anos de experiência, né? Ele é em Histórias das Neves, é criador de catálogo. O Edil Gomes é criador de catálogo e o Alexandre Costa, ele é... Ele tem uma boa experiência em classificação de patacão. Então, vai ser... Vai ser muito legal estar junto com essas pessoas aqui, né? Dia 19 às 7 horas. Pessoal, hoje é domingo, Dia Internacional da Família, né? E eu pensei em trazer um vídeo especial para vocês e também falar um pouquinho sobre... Sempre quando é uma data comemorativa, ou é um feriado, ou é algo parecido, eu trago uma reflexão para os meus inscritos, né? Sobre família. Talvez eu disseram, ah, mas eu não estou precisando ouvir isso aí, Jonas. Passa para frente. O YouTube te deu essa permissão aí, vou falar um ou dois minutos aqui, tu arrasta para frente, não tem problema nenhum, tu corta essa parte. Mas sempre vai ter alguém que a gente vai ajudar nas nossas reflexões. Hoje é o Dia Internacional da Família, eu queria te perguntar, quanto vale a tua família? Tem valor financeiro da família? Porque tem pessoas trocando a família por nada, por valores insignificantes, irisórios. Valores que a prata e o ouro compram, sabe? E depois que você perder a tua família, ou que você trocar a tua família, ou que você desvalorizar a tua família, tu vai ver o quanto eles são importantes na tua vida. Às vezes a pessoa, né? Então eu vou deixar aqui para vocês, refletindo um pouquinho sobre família nesse domingo, né? Salmo 127, versículo 3, em diante, tá? Diz o seguinte. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos dos valentes, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Aqui tá mostrando a importância dos filhos, da família, né? Serão como flechas nas mãos dos valentes. Quanto tá valendo a sua família pra você? Sua esposa, seu marido, seus filhos? É assim que funciona contigo? Quando algo tá errado, tu bota fora? Substitui por outra? Por outra? Quanto vale a tua família? É assim que tu lida com as situações? Quando algo tá errado, você simplesmente... Ou você é aquela pessoa que guarda, retém, esconde, protege aquilo que Deus te dá. Ou você é daquele tipo de pessoa que Deus te dá um presente e tu bota fora por nada. Cuidado! Lá na frente isso vai te fazer falta. Os filhos vão te fazer falta, a tua companheira, teu companheiro vai te fazer falta. Não se coloca fora aquilo que Deus te deu. Preserve a tua família, valorize e outro. O diabo sempre vai te dizer que existe família perfeita. Isso não existe. A família perfeita é aquela que Deus te deu. O marido perfeito é aquele que Deus te deu. A esposa perfeita é aquela que Deus te deu. Fora dessa perfeição é o diabo que faz um mundo que não existe. O diabo prega uma Disney na cabeça dos jovens, dizendo que existe o príncipe encantado, o príncipe... Não. Casamento é feito de problemas, dificuldades e é superado. Casamento bem sucedido é aquele que supera problemas. Casamento bem sucedido não é conta de fada da Disney que não existe. Casamento bem sucedido é aquele que supera problemas, dificuldades. Que leva o outro a ser algo muito importante na sua vida. Que os filhos são preciosidade. Que a esposa, que a família, um protege o outro. Um forma uma aliança ao redor do outro. Fora disso é ilusão, é conta de fadas. São fábulas passageiras. E se você botar tua família fora, tu vai te arrepender. Não importa o que o diabo tenha lhe mostrado, tu vai te arrepender. É certo. A tua família é perfeita. A família perfeita existe. E é aquela que Deus te deu. E essa tu vai proteger, tu vai cuidar, tu vai passar por cima dos problemas, tu vai ajudar a solucionar, tu vai ajudar a sair de dentro do buraco, entrar e caminhar na reta luz. buscar a Deus, seus princípios, sua sabedoria, guardar a sua palavra e guardar a sua família. Esse é o segredo do sucesso familiar de qualquer andar na sua vida. Familiar, financeiro, qualquer pilar que tu precisar colocar a estrutura nele, você coloca através da palavra de Deus. Fora disso aqui não há salvação. Fora da palavra de Deus, tudo é escuridão, tudo está perdido. Por isso, quanto mais cedo você entender que você é uma criatura formada por Deus e tu precisa do alicerce de Deus para viver, mais cedo tu vai encontrar a real felicidade. Não fuja dos propósitos que Deus tem para você. Feliz dia internacional da família, preserve a sua, cuide da sua e lute pela sua. Família é isso, é um lutando pelo outro constantemente. Certo, pessoal? Vamos ao vídeo, então. Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre moedas de 50 centavos, né? Eu procuro desde grandes defeitos até pequenininhos defeitos, né? Se você reparar, essa aqui é uma moeda que eu achei no garimpo. Cunho quebrado. Olha aqui embaixo, perto do busto do Barão do Rio Branco. Você pode ver que tem um cunho quebrado lindo ali, ó. Está vendo? Bem perto do seu terno ali, bem aqui no cantinho, ó. Olha ali, ó. Cunho quebrado é lindo, né? O cunho vai cunhando tanto que uma hora ele pode rachar, pode quebrar, formando esses lindos defeitos. Eu sou apaixonado por cunho quebrado. Olha ali. Eu tenho alguns muito bonitos, né? Então, pessoal, se tu reparar, tu encontra, se você pegar uma boa lupa, tu encontra muito defeito de moeda. Muito defeito. Isso aqui, ele possibilitou que muitas pessoas formassem coleção, né? Muitas pessoas formassem coleção. Então, você que é uma pessoa que é curiosa, né? Gosta de estar procurando os novos defeitos, vá agora no primeiro link da descrição. Não temos muitos disponíveis ainda, porque foi sucesso de ver esse catálogo aqui, né? Foi sucesso. E eu consegui achar mais 10, pessoal, do manual também. Esse aqui é o catálogo de erros, tá? Ele é 89 com frete grátis. Só tu entra na loja e comprar, tá? Pra você poder garimpar, né? Todos os tipos de defeitos estão aqui no catálogo, tá? Eu quero falar sobre os 50 centavos hoje. Eu vou falar sobre os 50 centavos, mas você pode procurar, torce, milhares de erros. Vou falar dos 50 centavos da segunda família, tá? Pessoal, eu achei mais 10 no meu estoque aqui. Até tinha dado botado como esgotado na loja, né? Encerrou. Fiquei 15 dias sem, agora eu falei, eu botei mais 10 unidades. Já vendi uns dois de ontem pra hoje, que eu me botei, né? Esse é o manual. Esse aqui é o porquê que os erros acontecem. E o catálogo é pra dizer os valores dos erros. Então, compre o seu, o seu kitzinho lá. Compre os seus catálogos, seus livros, suas moedas. Você tá incentivando o colecionismo. Tu tá ajudando os autores a fazer mais livros, mais estudos. Quando você compra. Não tente achar PDF por aí. Pegar a obra de alguém pronto. Que ninguém gosta de trabalhar de graça. Compre o próprio livro. Que é bem melhor pra você ajudar no colecionismo, tá? Bom, então, pessoal, aqui a 50 centavos já existem as reversas horizontais e invertidas, né? Tu vai abrir e já vai tá... Ó, a letra A vale 1.200 reais. Você vai fazer um vídeo. Essa moeda aqui é bem valiosa, né? Reverso invertido, tá, pessoal? A letra A vale bem, né? O pessoal gosta dela. O reverso horizontal. Vamos ver se nós achamos aqui, ó. Ó, a letra A, ó. Marca 300 reais. Acho que vale bastante. Fui cunhada fora do Brasil. Os erros é mais difícil acontecer. As variantes. Então, quando eu acho alguma, valoriza bastante, né? Depois temos as linhas, né? Aquela ali, ó. Rastro nas estrelas. A duplicação. O Brasil. Isso que acontece muito, ó. Tudo tem valor, ó, pessoal. Isso que eu quero que tu repare nos garimpos. Por isso que é bom tu comprar o catálogo, né? Mas, ó. Essa aqui que passou. Brasil deslocado, ó. Ó. Bem interessante. Isso aqui eu já achei várias em garimpo. Bem legal. Chegava lá e 650. Tá ali, sim. Loucura, né, gente? Colecionismo é bom demais. Depois, uma das moedas mais procuradas por colecionadores. A famosa 50 centavos 100 ou zero. Até eu quero fazer mais vídeos sobre ela. Trazer mais novidades. Os valores dela. Vendi uma na loja de semana. Graças a Deus. Uma bem bonita na loja. Vendi. Né? Rapaz, comprou. Muito legal. E depois, a mais curiosa delas, pessoal. Eu acho muito curiosa, amorita. É aquela que veio com o inverso de 5 centavos. Né? Hum. Olha só. Aqui, em vez de ter o Barão do Rio Branco, tem o Tiradentes, né? Ela foi um erro parecido com a 50 centavos 100. Só que aqui, eles usaram o seu reverso certinho e o inverso de 5 centavos. Aqui foi o contrário. Eles usaram o inverso certinho e o reverso de 5 centavos. Então, são erros que os valores disparam muito alto mesmo. Depois, tem as bifacial, dois lados iguais. Tá? Olha aí. Tem muito erro. Muito legal. Eu acho que depois tem as moedas aqui com erro no disco. Bem legal. Eu já tive algumas. Muito legal. Pessoal, é uma obra maravilhosa. Mas as duas que mais me apegam é que elas aliam o erro do inverso e do reverso, né? Muito interessante isso aqui. Eu já peguei algumas, ó. Alguns erros têm um apelo visual que desperta curiosidade dos colecionadores, como a moeda acima, que apresenta erro no disco em apenas metade do campo, após a cunhagem. Isso gerou um efeito como o de um cunho parcialmente gasto. Olha que legal. É muito interessante. Quem estuda, sempre encontra as melhores moedas. Por isso que você tem que comprar os seus catálogos, os seus livros, tá? Vou ficando por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. As que me desperta mais curiosidade são aquelas duas ali, né? E espero que você tenha gostado. Aqui, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Amanhã tem live. Se inscreva no canal, né? Compre os livros. Ajuda a divulgar a numismática. Esse é o nosso principal objetivo. Divulgação da numismática. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.